Vem o abraço, irmão! Vamos embora! Vamos abrir a nossa! Música Eu sou cigano Minha vida é cantando Minha vida é viajar Por onde eu passo a cigarra na garopa Vou cantar uma uva Embora pra descansar Anjo a barriga na madeira da cigarra Tá com a rede lá na mata E começo a balançar Vou cigando e assim a outra Vamos viver viajando Minha vida é cigana Eu sei que tu é o que esse palante se mandou E eu não tenho leite também 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 Vamos embora! Esse é o palco daquele E eu não tenho leite também Vamos lá, galera! Você voltou! A coisa voltou! E eu não tenho leite também E eu não tenho leite também Carregou Carregou E o papagaio olhou Alguém sabe E eu não tenho leite também E eu não tenho leite também E eu não tenho leite também Eu não tenho leite também Ilulululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul Calma a mão de forrão Alô, Samuel Alô, Samuel Quebrei a taça da mariguna Atirei os seus regaços ao vento Lintei bem alto, viva a vida O sol que andava bem ao frente Eu vou brilhar novamente Com o sorriso da mulher querida As minhas lágrimas ficaram para sempre Tua presença não doa a saudade fora Não sinto mais essa ansiedade louca Quando de amor estava quase morrendo Sentir seus olhos para vir ao prazer Com a retiração De boca a boca Sou o amor para tudo na vida Sou o amor para a inspiração Sem amor a esperança perdida Por amor escrevia essa canção Sou o amor para a inspiração Só o amor é a inspiração Sem amor a esperança perdida O amor escrevia essa canção Quebrei a taça da mariguna Quebrei a taça da mariguna O sol que andava bem ao frente O sol que andava bem ao frente Voltou a brilhar novamente Com o sorriso da mulher querida As minhas lágrimas ficaram para sempre Tua presença não doa a saudade fora Não sinto mais essa ansiedade louca O sol que andava bem ao frente O sol que andava bem ao frente Tua presença não doa a saudade fora Sentir seus olhos para vir ao prazer Com a inspiração De boca boca De boca boca Só o amor para tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem amor a esperança perdida Por amor escrevia essa canção Sou o amor para tudo e a vida Sou o amor, a inspiração Sim, amor, a esperança perdida Por amor escrevi essa canção É o dia de Santo Antônio e é cavalgada É hoje que eu não chego em casa É hoje que eu não chego em casa Abra o teu coração e deixe ficar amarrada Arrei o seu cavalo, amiga e amiga E vamos nós pra cabalgada Arrei o seu cavalo, amiga e amiga E vamos nós pra cabalgada Do longo de um cavalo, do burrico ou do jumento Venha se juntar a nós, não tenha confrangimento Os canos da ferradura, deixa o olhar subir Cabalgada é festa boa pra quem quer se divertir Cabalgada é liberdade, cabalgada é terapia Cabalgada é amizade, cabalgada é alegria Cabalgada é minha grande paixão Cabalgada é o que eu mais gosto na vida Não tem hora de chegada ou partida Cabalgada me causa grande emoção Cabalgada é minha grande emoção Olha a fila pessoal, vamos lá de dois em dois A presença tá bonita e a cerveja não depois O bailão tá animado, o churrasco vai na brasa Com a corte, galope, carreira, chovinho, descendo a beira É hoje que eu não chego em casa É hoje que eu não chego em casa Cabalgada é liberdade, cabalgada é terapia Cabalgada é amizade, cabalgada é alegria Cabalgada é minha grande paixão Cabalgada é o que eu mais gosto na vida Não tem hora de chegada ou partida Cabalgada me causa grande emoção Cabalgada me causa grande emoção Olha a fila pessoal, vamos lá de dois em dois A presença tá bonita e a cerveja não depois O bailão tá preparado, o churrasco tá na brasa Trote, galope, carreira, chovinho, descendo a beira É hoje que eu não chego em casa É hoje que eu não chego em casa Vamos lá Vamos lá Eu já comprei uma camisa colorada Uma calça rimbendada, um disco com o Zagão Já separei uma leitura no chiqueiro Fui no trango no culeiro e pedi fogo ao padrão Já separei uma leitura no chiqueiro Já separei uma leitura no chiqueiro Fui no trango no culeiro e pedi fogo ao padrão Eu este ano, como todo ano faço Vou me travo pra terraço Vou dançar meu sanguão Se você gostar de fogo ao culeiro e pedi fogo ao padrão Com certeza sou do álcool que não se abraça Já vai esforçar o fogo ao padrão Se você gostar de fogo ao culeiro e pedi fogo ao padrão Com certeza sou do álcool que não se abraça Já vai esforçar o fogo ao padrão Pelo fogo ao meu sonho, como a taipira Vem a folia, como eu se diz e mesta Vem a pesada, por você não se cansa Vem de junho, o sangue ao mestre é a festa Vem o forró, meu sangue, uma quanta cria Vem a folia, como eu se diz e mesta Vem a pesada, por você não se cansa Vem de junho, o sangue ao mestre é a festa Vem de junho, a Santa Clara, o sangue ao mestre é a festa Vem de junho, a Santa Clara, o sangue ao mestre é a festa Vem de junho, a Santa Clara, o sangue ao mestre é o mestre Vem de junho, o sangue ao culeiro e pedi fogo ao padrão Vem de junho, o sangue ao mestre é o mestre Vem de junho, o sangue ao mestre é o mestre Vem de junho, o sangue ao mestre é o mestre Vem de junho, o sangue ao mestre é o mestre Vem de junho, o sangue ao mestre é o mestre Vem de junho, o sangue ao mestre é o mestre Vem de junho, o sangue ao mestre é o mestre Vem de junho, o sangue ao mestre é o mestre Vem de junho, o sangue ao mestre é o mestre Vem de junho, o sangue ao mestre é o mestre Vem de junho, o sangue ao mestre é o mestre Vem de junho, o sangue ao mestre é o mestre São João que nunca atrasa, Mas vai estar botando fogo no salão. Meu forró, meu, São João, fantasia, Em acolhia como eu, se diz em festa, Vai na pisada com você, você cansa, Meio de junho, São João, essa é a festa, Em forró, meu, São João, fantasia, Em acolhia como eu, se diz em festa, Vai na pisada com você, você cansa, Meio de junho, São João, essa é a festa. Vamos dançar, galera, vamos lembrar aí, Que dois anos atrás, que uma desça, Só que tristeza, é alegria, é alegria. Só batera, só batera, É a Prefeitura Municipal do Paraminí, fazendo a festa, Secretaria de Cultura, O povo bom, vamos dançar, puxa aí, Samponeiro, Faz o solinho, faz o solinho, bem bonitinho, Vai lá, aquele limpa banco, vai, Arrocha, 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 Bora, Samponeiro, E o povo bom, vamos dançar, E o povo bom, vamos dançar, Deve nas cadernas. E o povo bom, mas dançar, Cabrião, Alonário, grande abraço, irmão. Ó Diego aí, ó, puxou o soro, velho, até que o soro dança pra coado. Oh, calma, amor. Arroja, arroja. Só na baixaria, ó. Oh, safoneiro bom. Oh! Só no dançamento, né? Oh, ai. Ai, o mal valeu, arroja, meu velho. Oh, ai, o mal valeu, arroja, meu velho. Nós pensou que nós não ia dançar mais nunca, é ruim, é ruim. Olha, eu gosto da menina, é milagre. Oh, ai, o mal valeu. Ai, o mal valeu. Oh, 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 ai, o mal valeu. Vambora, meu filho, a voz Puxa o balcunça, puxa o cendal, puxa Vambora, meu filho, a voz Vambora, meu filho, a voz Quem sabe dança, quem não sabe só balança Vambora, meu filho, a voz Vambora, meu filho, a voz Eu canto em forró e eu sei dançar forró Vai, vai Vambora 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 A Vambora Só não dança quem não quer dançar Vamos lá, pula pra cá, pula pra cá O que é seu? Oh meu Deus Um beija-flor, um beija-flor Um beija-flor, um beija-flor 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 Não vejo que morro de marcha por ela, morro de saudade dela, penso nela todo dia Será que a saudade é tão naivada, beija-vou? Será que ela nunca se apaixonou? Não vejo que não sou pelo desejo, vou cantar todo meu peito, não tem jeito Faço alguma coisa, beija-vou Não vejo que não sou pelo desejo, vou cantar todo meu peito, não tem jeito Faço alguma coisa, beija-vou Meu Dizé Bruno, o show tá caindo Alô Dizé Bruno, um grande abraço, irmão Vamos dar forró, puleiro Um beijo amor, meu Dizé Bruno, um grande abraço, puleiro Um beijo amor, meu Dizé Bruno, um grande abraço, puleiro Dizinho pra mim, eu quis sentar, me fez amor Não você pode me ajudar, um beijo amor Não sei que morro de gelo Não me deixou, só deixei de me aguentar Será que a saudade é tão naivada, se lhe derrubou? Ou será que a mamãe só judia? Não vejo que morro que passou por ela, morro de saudade dela, penso nela todo dia Será que a saudade é tão naivada, se lhe derrubou? Será que a mamãe só faixa o morro? Não vejo que não sou pelo desejo, pra cantar todo meu peito, não tem jeito Faço alguma coisa, beija-vou Não vejo que não sou pelo desejo, pra cantar todo meu peito, não tem jeito Faço alguma coisa, beija-vou Faço alguma coisa, beija-vou Vai ser com ela, meiju de velho começou Faço alguma coisa, beija-vou Faço uma oficina, botei-vou Faço uma oficina, botei-vou Faço uma oficina, botei-vou Oh, meu bem, ainda bem que tu voltou De novo, ah De um mês a mês, ainda bem que tu voltou Tava querendo me matar de saudade E é de primeiro, agora eu sei que tenho amor Tua presença me traz felicidade De te abraçar De te beijar rola na cama Ouvi dizer que me ama Essa era a minha vontade De te abraçar De te beijar rola na cama Ouvi dizer que me ama Essa era a minha vontade De tudo e hoje, pra bom do seu amigo E florando um beijo E você não minha Desde quando você desapareceu Eu tô querendo ser seu E você ser só minha Desde quando você desapareceu Eu tô querendo ser seu E você ser só minha Oh, meu bem, ainda bem que tu voltou De novo Eu tô querendo ser seu Eu tô querendo ser seu